...posta de onde entra o passe, a troca de ala pegou no lado contrário, a gente sempre comenta sobre isso. Vamos ver o Cascavel, recuperou, David bateu! Gol! Do Cascavel! David! David! A bobeira, o Joe saiu jogando errado, o David ajeitou, pisou, entrou batendo na cara do Jean, difícil para o goleiro pegar uma bola dessa. David, vai, 1 a 0 para o Cascavel, futsal, essa clássica colaboração de um capoeirista, bandeira. Humberto, agora perdeu a bola, olha o gol da CBF! Gol! Felipe Melo! Num bate e rebate, numa jogada esquisita. A bola entrou mansamente no gol do deck, olha de novo no detalhe, primeiro que foi falta do Humberto. Arbitragem deu vantagem, o Felipe Melo finalizou, a bola bateu nele, bateu no goleiro, estava também na marcação por ali o Johnny, os jogadores do Cascavel ficaram procurando a bola e ela foi parar no fundo da rede, bandeira, empata o jogo Felipe Melo, agora 1 a 1.